Sou Pamela Becker Campo Ruiz, sou da escola Benfica Filho, vou declamar a Trovinha de Amor, autora Jurema Chaves. Trovinha de Amor, começa a minha escola, estou muito contente. Papai me deu de presente uma mochila tão bela com flores verdes e amarelas. Sou mocinha de repente, eu já me sinto grandinha. Terei novas amiguinhas e também novos brinquedos, mas vou contar um segredo. Vou levar minha bruxinha na mochila amanhã cedo. Minha boneca de pano, amiguinha que eu mais amo, eu não vou me separar. Mas quero ensinar ela, essa trovinha tão bela que compõe o verbo amar.